Encabeçada pelo ministro Paulo Guedes, a nova proposta do governo federal é parecida com a criada no ano passado. O projeto prevê a redução da jornada de trabalho, com redução equivalente nos salários. A diferença agora é que o trabalhador receberia um complemento no pagamento do salário com uma verba vinda do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Na prática, seria o equivalente a uma antecipação do seguro-desemprego. No entanto, a proposta também prevê que, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa, ele não tenha direito ao benefício até que compra um período de carência. A ideia do Ministério da Economia é reformular o modelo apresentado no ano passado para reduzir o custo do programa para o Tesouro. Para Marilane Oliveira Teixeira, pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp, o governo está perdido e não sabe o que fazer para tentar assegurar uma renda aos brasileiros necessitados ou mesmo garantir a manutenção dos empregos. Ainda segundo a especialista, o programa criado em 2020 estimava um custo de R$ 55 bilhões, contemplando mais de 20 milhões de trabalhadores, mas não desembolsou nem metade desse valor. Segundo Marilane, faltam estudos sobre o programa não ter atingido os números almejados em 2020 antes que seja implementado novamente. Bom, o governo do Trabalhar está totalmente perdido, né? Porque nós já estamos em março, no auge de uma segunda, alguns já falam de terceira onda da crise, com o número de mortes crescentes a cada dia, e não conseguiu articular nenhuma medida concreta para tentar garantir que as pessoas possam se isolar com segurança e com renda, né? Então, a retomada do programa emergencial de manutenção de emprego e renda, ele é uma medida importante e necessária, mas ele precisa ser repensado, inclusive, para poder corrigir as falhas da própria implementação desse programa em 2020. Então, assim, a primeira coisa que tem que falar, tem que se pensar o seguinte, por que que essa medida, ela não teve a eficácia desejada, né, que o governo tinha planejado? Ela não desmotivou, né, não desmobilizou as empresas para seguirem dispensando. Ou seja, o que o governo está querendo fazer? O governo está querendo retomar uma política, mas sem que botar um centavo, porque, na verdade, o recurso de seguro-desemprego, ele não está lá. Então, se ele vai antecipar esse recurso agora, para cobrir o programa, é trocar sempre por meia dúvida. Para a especialista, a possível aprovação desse programa vai prejudicar a economia em todos os sentidos, desde a redução de recursos do seguro-desemprego e do FAT, até a circulação de dinheiro no mercado. De acordo com a pesquisadora, o governo precisa pensar num programa em conjunto, que atenda tanto as pessoas que estão desempregadas e que perderam o auxílio emergencial, até os profissionais que correm o risco de perder o emprego devido às novas medidas de restrição e isolamento. Isso mostra também o quanto a equipe econômica e a própria Secretaria do Trabalho é submetido à lógica do Ministério da Economia e à lógica do Ministério da Economia é o seguinte, é tentar fazer mais gastando menos. Só que isso não existe, essa máxima não existe. Essa máxima de que tem que fazer o máximo sem tirar recursos, não tem jeito. O governo vai ter que se endividar, vai ter que aumentar a dívida pública, vai ter que ampliar os gastos desse ano para poder garantir que haja o mínimo de preservação de vidas e de emprego. Então, pedido de segurança e termo de renda, né? É isso, mas não quer fazer, porque não quer aumentar o endividamento, porque obviamente está de olho na eleição do ano que vem. Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, também criticou o novo programa. Segundo ele, é necessária uma ajuda para que as empresas consigam manter os empregos, mas sem retirar recursos do FAT. Segundo o sindicalista, tanto o auxílio emergencial como o programa de auxílio às empresas estão sendo tratados de maneira equivocada. Nós estamos num mesmo momento e as duas questões estão sendo tratadas de forma equivocada. O primeiro auxílio emergencial, que estão debatendo, é R$ 250,00, é muito pouco, o terceiro mínimo R$ 600,00, e nos mesmos moldes da empresa anterior, sem que haja chantagem. E o segundo é a necessidade efetiva, porque tem várias cidades, e que é tanto lockdown, ou em defesa da vida, tem que fazer isso mesmo. Só que as empresas, se não tiverem adequações, como a que teve no passado, poderão ter problemas, e aqui sobraram, poderão quebrar. Então, nós somos a favor que haja para manter a empresa esse auxílio governamental para complementação da diminuição do salário e de redução da jornada, mas sem também que haja o que eles estão fazendo, na realidade, uma antecipação do seguro-desemprego. Vamos ver errado. Não tem nada a ver com o seguro-desemprego futuro. O que tem a ver agora é, se houver necessidade de redução do contra-blockdown, as empresas poderão diminuir o salário e serão complementadas pelo Poder do Conselho de Desemprego Emergencial, como o passado. Então, Guedes quer utilizar o conceito anterior, mas muito piorado. Segundo informações da Folha de São Paulo, Paulo Guedes teria dito que é melhor pagar uma quantia para o trabalhador permanecer empregado, do que um valor maior quando ele estiver desempregado. Por isso, a medida passou a ser chamada, informalmente, de seguro-emprego. No Congresso, porém, a pressão para que o programa de amparo às empresas seja relançado nos mesmos moldes do ano passado, ou seja, com compensação ao trabalhador, bancada pelo Ministério da Economia. Danilo Reisober, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.